Eu ouço muito a música minimalista, é uma coisa que eu sou há muitos anos e que eu gosto muito. Eu gosto muito da definição que o Felipe Gless prefere, que é música com estrutura repetitiva. Então, eu sempre quis fazer um livro minimalista, o Xando Hall, ouvindo o Night Morton, é uma tentativa disso. Mas eu acho que eu me dediquei mais, mais profundamente nisso. Porque eu fui escrevendo e, na verdade, eu fui tirando o máximo de informação que eu podia tirar e, mesmo assim, conseguir, de alguma forma, manter a história funcionando. Então, é isso. Eu pensei no diálogo, num diálogo onde não tivesse muita poesia ou afetação, eu queria uma coisa bastante cotidiana e sonora nesse sentido. E aí eu ia escrevendo, ia lendo e ia vendo tudo que eu podia tirar, o máximo que eu podia tirar para fazer um livro para o mínimo possível. Essa era a ideia. Eu levei dois meses, um pouco mais que isso, talvez, entre dois e três meses. Ele só teve uma versão. Essa versão foi para o editor. A única coisa é que o Micho Arcs, ele achou que tinha um corte muito abrupto, ele terminava muito seco. E ele sugeriu que eu tentasse escrever mais um parágrafo, com uma linha ou um capítulo. E aí, relendo, eu achei que ele tinha razão e fiz uma página. E no fim, acho que ela deixa mais dúvida do que esclarece qualquer coisa. Mas eu acho que tinha fundamento e eu gostei dessa observação. E aí saiu, foi o Micho Sim. É um livro, para mim, que eu queria falar muito também sobre o esquecimento. Primeiro, essa coisa do faltar. O que é a falta, né? O não faltar no sentido do esquecimento. Se você esquece, você não sente falta. Então, tinha muita essa ideia. E tem muita essa ideia de você conseguir chegar num ponto onde você está tão isolado que aí nada te falta também. Então, tem essa coisa muito da solidão, do isolamento. Lembrando ou não lembrando o que aconteceu, o fato dele não contar ou não lembrar, isso distancia ele, coloca ele num lugar que é dele e que não dá para dividir. Então, tem muito isso. Tem um momento que o personagem fala para o Carlos. O Carlos se separou, igual a filha também, e todo mundo aceita. Porque a separação é uma coisa socialmente aceita. Agora, o esquecimento, o abandono, isso não é aceito. Então, para ele não muda nada. Porque ele não sabe, ou as pessoas sumiram. E no caso dele, as pessoas não sumiram, ele abandonou. Ele acha pior ainda o abandono do que esse esquecimento. Mas tem uma reflexão, uma ironia sobre essa questão, do quanto a gente é responsável pelas pessoas com quem a gente se relacionou ou se relacionou durante a vida. O quanto a gente é responsável pelo filho ou pelo fruto, ou pelo que aconteceu acidentalmente ou não, no histórico. Eu acho que tem que ter muito esse olhar sobre essas questões. Obrigado. Obrigado.